Boa tarde, me chamo Marina Londovski, como um shereber, e irei apresentar o artigo sobre Avaliação ergonômica de dois cuidadores de idosos em instituição de longa permanência. Segundo a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, integra a ocupação cuidador desde 2003 e define como aquela pessoa que presta cuidados a quem necessita, mediante os objetivos estabelecidos por uma instituição ou responsável direto. Zelando pelo bem-estar, saúde e higiene. O IBGE aponta que 12,34% da população brasileira possui mais de 60 anos e que em 2025 estima-se que o número de idosos seja superior a 13,8% da totalidade da nossa população, ou seja, mais de 32 milhões de pessoas em números absolutos. Segundo Schaffin e Anderson, a PUD Solvente, a biomecânica ocupacional é o estudo da interação física dos trabalhadores com seus instrumentos, máquinas e materiais para aumentar a performance, enquanto minimiza os riscos de lesões músculo-esqueléticas. Para Iida, 1990, a biomecânica ocupacional analisa basicamente a questão das posturas corporais no trabalho e aplicação de forças, as quais estão relacionadas ao tipo de trabalho muscular, seja ele estático ou dinâmico, e aos tipos de alavancas existentes no corpo humano na execução dos movimentos. Durante o movimento de flexão da coluna lombar, há uma retificação da lordose lombar, alcançando uma amplitude entre 40 a 60 graus, normalmente medida entre a T12 e S1, que deve aumentar de 7 a 8 centímetros. Este movimento requer que a vértebra superior se incline e deslize anteriormente, comprimindo o disco em sua porção anterior e deslocando o núcleo pulposo para trás. O levantamento de peso é acompanhado de um considerável aumento de pressão nas cavidades abdominais. Devido à contração dos músculos abdominais, a pressão intra-abdominal ajuda a estabilizar a coluna enquanto se levanta cargas com as mãos. A sobrecarga imposta nos discos intervertebrais da coluna e o aumento da pressão exercida no disco, na manutenção de uma postura estática para a realização de uma tarefa, é um dos fatores que contribui para a degeneração discal. Nesta situação, o disco intervertebral fica exposto ao risco de perda ou diminuição da elasticidade e resistência, o que pode levar à degeneração precoce e aumentar a probabilidade de ocorrência de longalgias. O paciente acamado, toda movimentação e transporte deste indivíduo são considerados penosos e perigosos aos cuidadores. Acarreta em desafios a serem vencidos na execução da atividade laboral. Mediante a longevidade da população, tem havido aumento das discussões sobre a saúde, ergonomia e segurança do cuidador. Prats 2014. Em relação à ferramenta Kinebot, utilizada para avaliação deste estudo, ela é uma plataforma que avalia as posturas de trabalho por meio de filmagem e do reconhecimento digital, utilizando algoritmos de inteligência artificial, possui uma capacidade de análise superior à capacidade observacional e manual, pois trabalha a 30 quadros por segundo, ou seja, o ciclo de trabalho é avaliado 30 vezes a cada segundo, gerando um volume de informações e detalhes extremamente maior aos métodos utilizados atualmente. Claim et al 2021 e 2023. O objetivo deste trabalho foi avaliar as posturas realizadas pelos cuidadores nas atividades de transferência dos idosos residentes na instituição de longa permanência através do software Kinebot, juntamente com as ferramentas Reba, e determinar as possíveis alterações e sugerir formas de melhorias. Na metodologia, para realizar a avaliação, foi convidado um idoso voluntário e dois cuidadores de um área em Curitiba. Todos foram orientados quanto à importância de realizar a tarefa de transferência dos idosos, da mesma maneira que sempre realizam e do anonimato do estudo. Foi filmado um ciclo completo da atividade de transferência de um idoso de uma poltrona para a cadeira de rodas, totalizando 12 segundos, com uma câmera de smartphone, de forma a enquadrar o trabalhador de forma inteira, ou seja, todos os seus segmentos, durante toda a tarefa. O estudo optou por utilizar o Kinebot de avaliação do ciclo de trabalho à geração de relatório. A ferramenta Reba é um método observacional risco focado em força, carga, esforço repetitivo e estático em membros superiores, tronco e coluna cervical, com baixa precisão e alta influência de análise de resultado. Analisa atividades que desenvolvam mudanças inesperadas na postura, com uma consequência normalmente da manipulação de cargas. Apresenta-se de fácil compreensão com baixo custo de aplicação, mostrando-se atrativo, pois tem sido utilizado para avaliar diferentes ambientes de trabalho e por conseguir diversos fatores de riscos biomecânicos. Aqui conseguimos então mostrar que a figura 1 apresenta a sequência de imagens capturadas pelo software Kinebot, que demonstra as principais etapas do processo de retirada da idosa da poltrona para a cadeira de rodas. Observa-se que a maior sobrecarga lombar é durante o processo de levantar a idosa, ou seja, após sair da inércia, pois neste movimento percebe-se uma maior exigência de uso das estruturas que envolvem a coluna lombar e os membros inferiores, uma vez que estes também acabam sofrendo uma sobrecarga durante o processo de saída da inércia durante o início do movimento. Então, com relação ao primeiro gráfico, a gente consegue observar ainda que a figura 1 refere-se ao posicionamento do cuidador em frente à residente que está sentada na poltrona. Faz-se uma leve flexão dos joelhos e da coluna lombar, posiciona as mãos por trás da coluna da idosa para realizar a pega, e então trazê-la o mais próximo possível do seu tronco, levantando-a, girando seu corpo em direção à cadeira de rodas, para então colocá-la sentada novamente. Possui uma frequência de 4 a 5 vezes ao dia. Então, o gráfico, tanto o gráfico 1 quanto o gráfico 2, eles apresentam maiores relevâncias em questões de desconforto na região avaliada do tronco devido ao tipo de trabalho que exercem em relação às condições que são submetidos devido à grande repetitividade na execução da tarefa. O esforço exigido das estruturas osteomusculares da coluna lombar. Então, para Colombini e Occipintini, 2006, os aspectos de aperfeiçoamento de desconfortos osteomusculares estão relacionados não somente com a organização do trabalho em si, mas também com a repetitividade e o ritmo intenso de trabalho, ausência de treinamentos e até mesmo ausência de ferramentas que possam auxiliar na execução das tarefas e até mesmo na falta de funcionários. Segundo as análises identificadas, na realização de transferências de idosos, podemos quantificar de forma direta e objetiva a exigência de cada segmento, servindo de indicação para as melhorias e correções no posto de trabalho, de forma que se consiga reduzir as exigências posturais durante a assistividade. A carga de trabalho está diretamente relacionada às exigências de trabalho e às formas de enfrentamento do trabalhador, onde os desequilíbrios de cargas de trabalho podem afetar o sistema físico e psicossocial do trabalhador. Tanto o gráfico 1 quanto o gráfico 2, eles nos mostram a questão do índice maior de percentual de tempo em cada faixa em relação ao uso principalmente do tronco, que é a parte mais afetada na execução dessas atividades. Já aqui na sequência das fotos da figura 2, inicia-se o processo de transferência da cama para a cadeira de rodas, posicionando-se sentada à beira do leito, para em seguida fazer a troca de superfície. Ressalta que essa atividade é executada em média de 4 a 5 vezes diária por dia por apenas um cuidador. Não há dispositivo para auxiliar, para ajudar no manuseio da residência. Nos gráficos 3 e 4, podemos observar que, no decorrer da transferência, observou-se que o tronco permaneceu em situação de sobrecarga em 76% do tempo total de toda a transferência. que evidencia um aumento de risco biomecânico de lesão para o tronco em grande parte da transferência. Os aspectos dinâmicos do levantamento de carga indicando que as forças de inércia aumentam as forças de compressão dos discos L5S1 durante a fase de aceleração e que os modelos estáticos subestimam os esforços da coluna. As medições de movimentos e o cálculo das forças de relação e momentos nos centros das articulações, assim como as forças de compressão e de cisalhamento na coluna, em várias situações, revelam que o levantamento de cargas assimetricamente, envolvendo a rotação do tronco, ou apenas o levantamento de grandes caixas sem alças, gera um aumento no esforço da coluna, segundo o GRANDJAN 2005. Já na fase final da transferência, observa-se um aumento de angulação extrema do tronco, acima de 60 graus, momento em que o cuidador posiciona os pés da idosa no suporte da cadeira de rodas, conforme o estudo de Gomes et al 2020, que evidencia adoecimento no aspecto do músculo esquelético no cuidador de idosos, dos segmentos da coluna vertebral, membros superiores e inferiores. Brandão 2017 destaca ainda as doenças de origem osteomuscular, como a lombalgia, artrose e artrite. Uma pesquisa internacional revelou as regiões mais acometidas da coluna lombar, região torácica, ombros e coluna cervical. Vicente Onabajo 2018. A dor lombar é um dos maiores problemas na saúde pública que tem evidenciado, que tem grande prevalência na população estudada neste estudo. Concluímos que os profissionais da área da saúde, que trabalham com movimentação, manuseio e transferência de pacientes, têm maiores chances de realizar a inclinação da coluna, onde o foco maior, o foco de maior intensidade de esforço foi relacionado com a coluna lombar, durante o processo de execução dessas atividades. Sabe-se que a inclinação da coluna vertebral para frente gera maior sobrecarga nas vértebras lombares, ocasionando maiores desconfortos. Então, o presente estudo realizado avaliou a atividade de transferência em uma empresa no setor de residência para idosos de longa permanência, que, com o uso da ferramenta do software Kinebot, evidenciou que o trabalhador estava exposto a tarefas por risco ergonômico de aspecto físico para o segmento da coluna lombar. Dessa forma, esclareceu que há necessidade de intervenção para melhorar o processo da situação do trabalho analisado. Portanto, o software Kinebot demonstrou ser um importante sistema de avaliação múscuasquelética, de forma que podemos individualizar os segmentos a serem avaliados, permitindo facilmente apuração, embasamento e direcionamento futuras ações de análise ergonômica do trabalho, acrescido ao auxílio de diversas decisões a serem tomadas pelas organizações, visando sempre a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Esse foi, então, o nosso trabalho, e agradecemos a todos. Muito obrigada. 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 Obrigada.